O agronegócio paulista se destaca com uma alta de 11,2% nas exportações entre janeiro e outubro deste ano e atingiu 25 bilhões de dólares e se consolidou como líder nacional em exportações agropecuárias. Para aprofundar essa análise, eu converso agora ao vivo com o Carlos Nabil, coordenador da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios. Bom dia, Paulo, bem-vindo. Olá, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Ana, e bom dia a todos que nos acompanham. Tudo bem com você, Paulo? Tudo bem, Carlos Nabil. Carlos, desculpa, Carlos. Carlos, me fala uma coisa, São Paulo desbancou Mato Grosso na liderança das exportações nacionais, né? Sim, nesse ano, diferente dos últimos anos que o Mato Grosso vinha liderando como principal estado exportador aqui no Brasil, nesse ano o São Paulo ocupa essa primeira posição na liderança das exportações no agronegócio. O Mato Grosso vem em segundo lugar, depois a gente tem Paraná em terceiro, Minas Gerais em quarto e o Rio Grande do Sul em quinto. Mas, de acordo com a pauta de exportação, o São Paulo, o principal produto é açúcar, né? Que a gente está com preço bom e quantidades exportadas muito boas. São Paulo foi beneficiado esse ano, enquanto que Mato Grosso tem a tradição principalmente na soja. A soja, esse ano, as exportações foram mais fracas. Carlos, o senhor falou que São Paulo foi beneficiado esse ano. Como é que o senhor vê aí a sustentabilidade desse posicionamento a longo prazo, hein? Olha, o ano que vem as expectativas são de uma recuperação das exportações de soja. Então, é possível que o Mato Grosso recupere um pouco mais a sua posição de exportador. Vamos ver o ano que vem, quem sabe, né? São Paulo também está forte aí com laranja, com café, com açúcar, com soja também, que a gente tem bastante soja aqui. Vamos tentar, vamos ver o ano que vem. Mas eu acho que esse quadro desse ano, o ano que vem, deve ser um pouco modificado, sim. Carlos, e para onde que foram mandados esses produtos, principalmente o açúcar, hein? O açúcar é bastante diversificado. O açúcar, ele vai muito para o Oriente Médio, para países da Ásia. É bem espalhada a exportação de açúcar aqui de São Paulo e do Brasil. Mas as exportações do agro de São Paulo, como também as do Brasil, o principal destino é a China, de uma maneira geral. A China, em primeiro lugar, depois seguido de União Europeia e, em terceiro lugar, os Estados Unidos. A soja, por exemplo, a grande parte, a maior parte da soja vai para a China, né? A gente fala de açúcar porque foi o grande destaque dessa safra aí para São Paulo. Mas a gente pode destacar também outros produtos que foram mais exportados neste período? É, no ranking aqui de exportação do Estado de São Paulo, o líder é o açúcar, o setor sulco-alcooleiro, com mais de 40% das exportações do agro de São Paulo nesse setor. Depois, em segundo lugar, está o setor de carnes, principalmente aqui a carne bovina, em São Paulo. Em terceiro lugar, está os produtos florestais, papel e celulose, principalmente. Daí vem os sucos, sucos é suco de laranja, quase a sua totalidade. Em quinto lugar, a soja. Em sexto lugar, está o café. A soja, só para dar uma comparação com o ano passado, a soja, nessa época aqui do ano passado, ela estava em segundo lugar. Esse ano está em quinto, né? Realmente teve uma queda grande, uma queda de 35% nas exportações de São Paulo e no Brasil também tem um reflexo parecido. Antes da nossa entrevista, falou que São Paulo foi beneficiado, né? Mas é claro que também tem algumas estratégias aí adotadas pela APTA para garantir que o agronegócio paulista continue crescendo, né? São Paulo tem uma tradição de investimento em pesquisa, né? A gente tem os nossos institutos de pesquisa aqui da APTA, que é a área que eu coordeno, instituições centenárias que a gente tem aqui de pesquisa e essa tradição em pesquisa garante aí a adaptação, né? Principalmente esse momento de mudanças climáticas, a gente estuda as variações das plantas, variedades de plantas que podem se adaptar melhor. E a gente vai se adaptando ao longo do tempo, né? Foram mais de 100 anos de pesquisa ao longo desse tempo, muitos desafios foram se apresentando e a gente, através da pesquisa aqui em São Paulo, como também destacando o papel da Embrapa em nível nacional, a gente consegue dar resposta e isso garante o posicionamento estratégico que São Paulo tem no agronegócio. Agora, sem dúvida, o investimento em tecnologia é super importante, como o senhor mesmo está falando, em pesquisas, né? Mas quais são as políticas públicas que ainda faltam e investimentos também que são necessários aí para consolidar essa dependência de forma segura aí do agronegócio paulista, hein? Nós temos algumas políticas importantes, políticas públicas, na área de seguro rural, na área de crédito rural, a gente ter uma independência, uma autosuficiência aí na área de fertilizantes, que a gente é muito dependente do mercado internacional, a gente tem alguns pontos de atenção. Mas, de uma maneira geral, o Brasil, né? São Paulo, a gente está aqui em São Paulo, mas falando do Brasil como maneira geral, o Brasil é campeão no agronegócio, né? O Brasil, um dos setores aí que o Brasil se orgulhe aí do seu destaque, é no agronegócio. Então, a gente tem políticas públicas bastante robustas. A gente, dentro do setor, a gente enxerga pontos de melhoria, mas a gente tem boas políticas públicas para a nossa área, que é o que favorece nossas exportações, inclusive. Um outro ponto que é importante de a gente ter atenção para melhoria é a parte logística, né? A logística realmente é uma das, talvez, deficiências que a gente tem aqui. Agora, Carlos, me fala uma coisa. Ao longo dessa semana, principalmente com a COP29, a gente vem falando muito da questão da preservação ambiental. Me fala, como é que São Paulo tem preservado cada vez mais o ambiente, fazendo uma produção mais sustentável, hein? A gente tem, aqui em São Paulo, ao contrário do que seria esperado, talvez, pela maioria das pessoas, a gente tem aumentado a nossa área de vegetação. Ano após ano, a gente tem conseguido aumentar a nossa área de vegetação, de reservas naturais. Então, a gente tem conseguido aumentar a produção sem desmatamento. Quer dizer, realmente, o nosso aumento de produção é baseado em aumento de produtividade. Às vezes, são algumas substituições de áreas de pastagem por áreas de cultura agrícola. Tem algumas estratégias que estão sendo usadas para a gente conseguir aumentar sem desmatamento. Em São Paulo, praticamente, a gente não tem mais muita fronteira para desmatamento, né? Mas, em nível nacional, a gente também enxerga esse aumento de produtividade. Com a produção mais sustentável, com esse crescimento nas exportações, a gente pode dizer que São Paulo, de fato, vai ter um ano positivo para o agronegócio? Com certeza, com certeza. Esse ano, 2024, tem sido bastante positivo para o agro de São Paulo. A gente, você falou inicialmente, né? A gente está com mais de 11% de aumento em relação ao ano passado, em termos de exportações do agro, que é um resultado excelente, porque o ano passado já foi um ano muito bom. Quer dizer, se a gente empatasse com o ano passado, já estaria um ótimo resultado. A gente está 11% acima. No nível nacional, sempre fazendo o contraste, aí a gente já está praticamente empatado com o ano passado, né? Está um pouquinho abaixo as exportações de 2024 em relação a 2023. Elas não estão conseguindo superar. Mas no estado de São Paulo, a gente está 11% acima nas exportações e 11,2% acima no saldo da balança comercial. Então, é um resultado muito bom para o agro paulista. Agora esteja abaixo do ano passado, então, ainda assim a gente pode dizer que é um ano positivo para o agro paulista? Não, para o agro paulista, nós estamos acima, né? O agro nacional, que eu disse que o saldo da balança comercial, não conseguiu alcançar o mesmo resultado do ano passado. O agro nacional tem um resultado positivo, mas um pouquinho abaixo do ano passado. Em São Paulo, a gente está acima do ano passado, tanto nas exportações como no saldo da balança. Resultados muito positivos, muito bons para o agro paulista. Agora esteja abaixo do ano passado, então, ainda assim a gente pode dizer que é um ano positivo para o agro paulista? Não, para o agro paulista, nós estamos acima, né? O agro nacional, que eu disse que o saldo da balança comercial não conseguiu alcançar o mesmo resultado do ano passado. O agro nacional tem um resultado positivo, mas um pouquinho abaixo do ano passado. Em São Paulo, a gente está acima do ano passado, tanto nas exportações como no saldo da balança. Resultados muito positivos em São Paulo. Tá bom, eu conversei com o Carlos Nabil, coordenador da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios. Muito obrigada, Carlos. Até mais, espero poder conversar com você em uma próxima oportunidade. Obrigada, bom feriado. Estamos à disposição, muito obrigado. Obrigada. 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 Obrigado.